Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal, mostrar uns PT top do CV10 aí ó Vídeo de CV10 demorou, mas chegou, entrei aqui nesse clã Apollo 3 aqui ó Vou tentar mandar um salve pra galera aí, galera aqui é mita, cara Os caras que atacam bem aqui, tem uns PT top do CV10 aí ó Vou mostrar pra vocês duas estratégias aí Pra vocês que estão observando aí, treinando, velho, vocês vão virar mita aí Vai ripar todo mundo Se você gostar aí, não esquece de deixar o like aí, que o like ajuda demais Inscreva-se no canal e você não é inscrito Ativa o sino, compartilha aí com seus colegas que não tá dando PT no CV10 Tá fazendo cagada Compartilha pra ele aí, pra ele virar mito também aí ó Uns ataques até fácil, cara Velho, executando certinho aí ó Fazendo as entradas certo O lado que entrar com as tropas aí, você entrar no lugar certo, cara, não tem erro Você dá PT aí ó Fácil, fácil Vou mostrar pra vocês aí Espero que goste Bom galera, vou começar por esse aqui ó Um ataque no corredor Aquele ataque que faz a entrada Faz aquela entradinha A funila A funila e entra com o carro Os lançador e os heróis Pra eles entrarem pra dentro Porque Se você vai atacar com o corredor, velho Tem que matar a rainha E o castelo, cara As defesas do castelo Se não matar, velho Se tiver dano Dá merda na certa E aqui ó Como o rei E a rainha E o castelo tá aqui ó O lado melhor foi o lado que ela entrou aqui ó O clã terror 2 aqui ó E ela funilou aqui com o rei ó Jogou um baby aqui ó Porque essa defesa aqui não tem alcance ó Aqui não ataca Não tem Se fosse uma torrequeira Ela ia atacar o baby Mas mesmo assim dava pra limpar Se fosse uma torrequeira Aqui tava mais complicado Ele soltou o rei aqui nessa lateral Entrou com o carro Os lançador e a rainha aqui ó Que aí pega o rei Vai pegar o rei, a rainha e o castelo, cara Aí a entrada aqui Que era muito top Porque o rei Às vezes o rei chateia muito Em ataque com o rogos E aqui, velho Olha, na entrada ele já Velho, olha o tanto de coisa Que ele pegava os dois heróis E o castelo Pegava TI Então esse lado aqui Tava bom pra entrar Foi igual ele entrou Ele afunilou Esses ataques, velho Tem que afunilar, velho Se você não afunilar essa lateral assim O lançador roda A rainha roda E você não entra E acaba dando merda Porque você não vai pegar os heróis Mostro pra vocês aqui Pra vocês verem tanto que é fácil Velho, afunilando Faz uma afunila, velho Faz uma entradinha Pra entrar com o lançador A rainha pra dentro Pra pegar o castelo E os heróis, velho Cara, dá PT fácil Aqui, ó Vocês tem que tomar um cuidado Porque como ele afunilou aqui, ó Afunilou aqui Mas não pegou essa defesa aqui, ó Se o carro abrir esse muro E as tropas pegarem essa defesa E você demorar a entrar Com o lançador e a rainha Eles vêm pra fora Pra poder pegar essa defesa Que tá aqui, ó Então tem que soltar eles rápido Antes de pegar essa defesa aqui, ó Porque soltando eles aqui, velho Tem defesa aqui dentro E eles vêm pra dentro Então tem que tomar cuidado aí, ó Pra não fazer merda Ó, o carro nem tinha abrido O muro direito Ele já entrou com o lançador Também entrou com o lançador e a rainha, ó Eles vão entrar tudo pra dentro da vila Ó, sai o DG elétrico, velho DG elétrico aqui Agora você vê 9, você vê 10 Vai complicar, hein Nível 4, velho Vai dar merda isso Olha, jogou um veneno Ele pega Valkyria Congelou a TI ali, ó Valkyria é bom que elas pegam As TI e herói rápido, né Ó, já pegou o DG elétrico Ele já entrou com os corredor, ó Ó, só o candenciano aqui Soltando aqui, ó Pra poder pegar essa torraqueira Pra quando os rogues deles vêm pra cá Essa aqui ela tá destruída E vêm pra TI, ó Senão a TI ficava pra trás E observa a cura, ó Tá vendo? Tinha bomba GG ali, ó Então tem que tomar cuidado Nesses buracos que tem Que tem aberto, velho Porque o risco de ter bomba GG É grande aqui, ó Ele jogou uma cura aqui, ó Porque ele achou que tinha Uma bomba GG, mas não tinha Mas tinha a torre de bomba Que é igual a bomba GG, ó E deixou pra curar aqui na outra Na torre do mago A outra cura E no buraco Porque poderia ter uma bomba GG ali, ó Olha lá, ó Curou, ó Ele tinha uma bomba Ó, pegou a torre do mago Ó, a bomba Aí a cura já cura o Os rogues Aí é só finalizar, velho Acabou as defesas O cara é foda Agora só limpeza Solta os maguinhos pra limpar, velho Cara, é PT fácil Fazendo um afunilamento top, velho Pra suas tropas não rodarem Pra você conseguir entrar pra dentro Com seus lançadores Os heróis E pegar a rainha e o castelo, velho É PT na certa aí, ó E usando as curas certinho Pra seus rogues ser ripados nas bombas Nas bombas gigantes Olha aí, né Top, cara Clã terror aqui Emitem Ataque show Então vocês aí, ó Pé desafio Desafio E treina Afunilar Fazer entrada Depois vocês usam de guerra aí, ó Vocês vão petezar aí Na alta O outro ataque Foi aqui, ó O... O... O James aqui Fez um auk Um auk spam O auk ele entrou Aqui, ó Ele entrou com o auk aqui, ó Pra pegar essa condição Jogou o rei aqui, ó Pra afunilar aqui Bater aqui Ele jogou uns magos Pra limpar essa condição O rei vinha pra cá E entrou com o carro aqui, ó E entrou com as pecas Aqui o lançador Porque Afunilando essa lateral Aqui, ó Vinha entrando aqui, velho As tropas Entram tudo pra dentro Caralho, o maluco é brabo E se você não afunilar A acção Tem um grande risco As suas tropas rodarem Um ataque top aí Eu também Quando vou fazer o auk Tem que tomar cuidado Pra ver Se não tem alcance, cara Por exemplo Se tem uma defesa aérea aqui, ó Na hora que você fazer o auk Com a rainha passar aqui E as curadoras passarem Com a rainha passar aqui, ó A anti-aérea não repassa As curadoras Mas igual que tava longe Dá pra fazer de boa Porque essa aqui Tem o perigo de pegar as curadoras Só que ele ia entrar aqui, ó Ele entrou aqui, ó Aí o bonde entrou E deu o pt fácil Aqui não precisava levar pulo Porque Como aqui tá o aberto As tropas que tiver aqui no centro Pega essas defesas aqui, ó Não precisa usar pulo Porque tem o alcance Das tropas pegar É aquele esquema, velho É funilar Ó, o auk aqui Já pega e soltou o mago Aqui, ó O mago Um pouquinho A rainha limpa essa lateral todinha O rei aqui Ele soltou o rei aqui, ó Pra ele bater aqui Vim pra cá Pra ele poder entrar pra dentro também E soltou os mago aqui, ó Porque essas defesas Ele tá batendo o rei E o mago limpava isso aqui, ó Aí não tinha perigo das tropas rodar Um ataque top também Vou mostrar pra vocês, ó Um ataque também não tem muito segredo Igual aqui não tinha muita defesa, ó Não precisava nem usar fúria Como tem, quando tiver X-B essa batendo, velho Tiver muita defesa batendo na Queen Tem que usar uma fúria Senão a Queen é ripada Aí se ela for ripada, velho Já é Que é ela que vai pegar o castelo Ó, o mago ali limpando Ó, o rei aqui embaixo, tá vendo? O rei bateu e ele veio pra cá, ó A Queen já limpou aquela lateral O rei vai vir pra cá Pra pegar essas defesas E vai entrar, ó Entrou com o carro Aqui não tinha perigo de rodar, ó Ó, o gola, as pecas e os lançadores Agora o bonde vai tudo entrar pra dentro da vila Esses lançadores só tomei pra baixo Aqui uns vai descer pra pegar esses canhão Se não tivesse função mais pra cá Aqui tinha rodado todos, velho Ainda bem que um pouco ele entrou, ó Ó, joga o veneno no castelo Leva veneno, velho Porque DG elétrico em nível 4, cara Se não levar veneno Os ataques vão passar da merda aí, ó Ó, curou o centro, velho E agora já era, ó As defesas que tá As tropas que tá no centro aqui Ela tem um alcance de pegar essas defesas que tá Olha aí Tinha dois gelo ainda, ó Nossa, curadora Uma doença extrema aqui, ó Veio pra as pecas e o rei A rainha tava Tava full life ainda, velho Olha aí que ataque fácil, cara Simples Não precisa nem ter usado o gelo O gole nem morreu As peca viva ainda Ataque top também, ó Pegar um layoutinho que tem como fazer um alcance na lateral Afundi-la na outra com peca ou com o próprio rei Cara, é... Da PT fácil demais, ó Ó, simples, velho As peca todas viva Só o lançador que foi ripado, velho Mas olha aí As peca tem vida demais, velho As peca bate demais, olha aí Ó, os heróis tava full life ainda, ó Com a vida toda Nossa, velho É o que eu vi aqui O que ele moscou, hein Nossa, quase da FaceTime aí Por causa da cabaninha, ó Não viu, ó Fui ter soltado um mago na cabana Mas isso aí PT top As tropas essas daí, ó Velho, você tem dificuldade Treina, velho O segredo é treinar, velho Faz as tropas aí, ó Essas tropas aqui, ó Pede desafio e treina o alcance Fazer o alcance Fazer o alcance Fazer o alcance aqui embaixo Não adianta você fazer o alcance aqui em cima E não afunilar embaixo Quando você entrar no centro aqui, ó Pra entrar no meio A sua tropa vai rodar tudo pra fora Então tem afunilado os dois lados É verdade Fazendo isso aí, velho É GG Então é isso aí, galera Espero ter ajudado aí Se você gostou aí Não esquece de deixar o like maroto aí O like ajuda demais na divulgação do canal Inscreva-se no canal Se você não é inscrito Ativa o sino Pra você não perder o próximo vídeo Compartilhe com a galera E falou Tamo junto É nóis